Tudo resolvido, recarregue sempre Você, não, você está aí faz um tempo Tá Então aqui foi artimanha galera, artimanha Artimanha 2 e 3 e 55, agora vamos para aquele desafio, é na lua? É na lua, acho que é né? É na lua Desafio do setor perdido Fugor de vácuo, foda isso, fuga de vácuo Não sei se eu começo com a Jotun, porque a Jotun ela é boa É, barreira É, vou ter que ter a Jotun por causa de refriável Deixa o vácuo, que é o Fugor Esse aqui, porque é barreira Aí, barreira E a Jotun E boto Esse aqui de vácuo Isso, não lembra um pouquinho Realmente você não lembra Ai Que pancada Fugor de vácuo Se tiver alguma coisa de vácuo Eu jogo uma granadinha Né Uma bomba nova Que vai resolver muito meu problema Vamo lá, começar Uma bomba nova Uma bomba Que contre raj Deix detection Um Jotun Um 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 Deixão Um Desculpa Deix고 Deixão Um vai ser bem já começamos bem porra, olha isso, esses bichos, porra, bichinho do demônio caralho, que bichinho do demônio, esses bichos perdi duas vidas já nossa 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 Tchau. O bichinho, o milho mais fraco tá dando um trabalho. Caralho, tem que limpar tudo esse bagulho aí. Por sério isso? Seu pior se eu tô perdido que tem. Nossa, esse é o pior se eu tô perdido que tem. Seu pior se eu tô perdido. Tchau. 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 Isso vai ser muito ruim. Porra aí. Puta, que pariu. Olha isso aqui, filha da puta. Vamos lá. 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 Quasei meu. Mais tempo. Fiquei muito bem difícil. Tinha que passar nada em dez minutos. Bicho nasceu do meu lado Me abraçando Bicho nasceu Porra, olha isso Negócio dá um dano E depois não estuna Filha da puta 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 puta Filha da 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 puta puta Filha da 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 puta